Trinta mulheres foram escolhidas por vereadores para receber honraria por meio de troféu devido o empreendedorismo feminino desenvolvido por cada uma na capital. O presidente da Assembleia Legislativa esteve presente durante a solenidade e destacou o reconhecimento da empresária Ivanária Sampaio. É bom alguém ser reconhecido pelo que faz. Estimula a pessoa a trabalhar mais e outras pessoas para também seguir esse mesmo rumo. Então é uma homenagem justa que a Câmara Municipal da capital faz. A honraria foi proposta pelo vereador Luiz Lobão. É uma mulher empreendedora, ativa, inteligente e que hoje é dia da admiração. Então a sua empresa hoje é uma empresa que se saiu bem em Teresina e é digna dessa homenagem. Então a indicação da Ivanária há anos eu já vinha, desde o ano passado, eu já vinha observando a dona Ivanária e hoje nós concretizamos homenageando na Câmara Municipal, na data de hoje, mulher de negócio. Eu me sinto muito feliz em receber esse convite do doutor Luiz Lobão, que é um homem muito bem conceituado no nosso Piauí, somente na nossa capital. E eu sinto feliz, é assim que as mulheres têm que trabalhar, é lutar muito. O presidente da Câmara de Vereadores também ressaltou a importância da honraria. Na realidade essa casa hoje ela homenageia as mulheres, mulheres empreendedoras, mulheres que ao longo das suas vidas vêm ajudando a desenvolver a nossa capital, o nosso estado. Mulheres empreendedoras, mulheres que geram emprego, que geram renda e que contribuem muito para o progresso do nosso estado e principalmente do nosso município. A honraria foi instituída pela Lei Municipal nº 3.624, de 28 de março de 2017, de autoria da vereadora Tereza Brito. O vereador Zé Nito prestou a homenagem à empresária Regina Matos. Eu não esperava, mas eu estou muito feliz. Já o vereador Vinâncio Neto homenageou a empresária Aracy Castelo Branco. A maioria dos empreendimentos de sucesso de Terezina hoje são gerenciados por mulheres. E minha homenageada é uma pessoa que eu admiro muito, que eu tenho uma consideração gigantesca, que é a doutora Aracy Castelo Branco. É uma mulher que emprega dezenas e dezenas de famílias hoje em Terezina e que é uma referência não só para o vereador Vinâncio, mas para toda a comunidade Terezina. Eu só tenho a agradecer, de certa forma é um reconhecimento. Eu estou hoje aqui recebendo esse prêmio. Na realidade é um prêmio que não é só meu. É do meu grupo de trabalho, são dos meus sócios, dos meus colaboradores. E eu só tenho a agradecer toda a equipe e dizer se é que eu estou por trás aqui, ou me acompanhando e ao meu lado estão todos eles. Nós precisamos que todos os homens consigam ver as mulheres como eu vejo a minha, como o vereador Vinâncio vê a minha esposa para homenageá-la, como todos os outros vereadores conseguem trazer aqui as mulheres que são destaque. A deputada estadual Flora Isabel esteve representando o Parlamento Feminino. Essa iniciativa da Câmara de Vereadores de Terezina é muito importante. Você está agraciando, homenageando as mulheres de negócio, é um incentivo muito grande para várias mulheres que iniciam o seu negócio, que são pequenininhos, sem ajudas e que com sua capacidade de unir, sua capacidade de empreendedora, conseguem grandes negócios. Obrigado.